Bruno, o levantamento, Lé, ajeitou, dominou, chute pro gol, gol, Marcel, faz o primeiro de Sorocaba, a bola sobrou pra ele, ele vendou de primeira, um pra Sorocaba, zero pro Tubarão, o toque de cabeça, a briga lá dentro, Marcel tava ligado, sai na frente o Sorocaba, Marcelo Rodrigues. É, ele foi muito esperto, né, mas méritos da jogada pro cabeceio ali do Lé e também pela briga do Bruno na jogada, o Rodrigo fez um bom passe também, um pouco. Aí sai jogando o Renan Seco, saída errada, recuperação de Sorocaba, girou o Neto, botou na frente, disputou a jogada, a chance do segundo, gol! Gol! Bruno! Faz o segundo de Sorocaba, dois pra Sorocaba, zero pro Tubarão, jogada do Neto, e que jogada, insistiu, ganhou, dividiu, ela sobrou! E o Bruno só teve o trabalho pra colocar no fundo do gol, dois Sorocaba, zero, Tubarão, Marcelo Rodrigues. Belíssima jogada do Neto, pessoal de Tubarão reclamando ali que a bola teria tocado no braço dele, a bola bateu no rosto dele. Aquela câmera invertida ali, deu pra gente notar, a bola bate no rosto dele. Rodriguinho, charuto. O Sorocaba apertando a marcação, deu certo! Gol! Gol! Bruno! Faz o terceiro de Sorocaba! Três pra Sorocaba, zero pro Tubarão! Surtiu efeito da marcação na saída de bola, tomou ali o Éder, e o Bruno bateu pro gol pra fazer o terceiro, três Sorocaba, zero Tubarão, Marcelo Rodrigues. É, ele conseguiu fazer a leitura, né, do passe, ele tava um pouco adiantado, tava um pouco à frente da linha da bola, conseguiu a roubada e o Bruno rapidamente chegou pra finalizar. É, o famoso pêndulo aí, o Éder fez muito bem. Pelo meio, o Dudu bateu pro gol! 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 Dudu diminui pra Tubarão! No finzinho de jogo, bateu firme na bola, Dudu, três Sorocaba, um Tubarão, Marcelo Rodrigues. Bela jogada, né, já com o goleiro linho, com o Paquito ali, mas Dudu, que já vinha buscando essa finalização, acabou conseguindo seu gol, o gol de honra da equipe de Tubarão, pelo menos por enquanto, mas... Bela jogada, né, já com o goleiro linho, com o goleiro linho, com o goleiro linho, com o goleiro linho, com o goleiro linho.